Rapaziada, já passamos a metade de 2023 e já tivemos ótimos jogos aqui com o Dead Space Remake, o Metroid Prime Remastered, o O'Long Fallen Dynasty, dentre outros, cara, que fazem esse começo de 2023 já ter sido bem recheado aqui pra gente de ótimos exemplos. Mas hoje, meus bons, eu vou fazer a difícil tarefa de escolher 5, somente 5, dos meus jogos favoritos de 2023. E quando eu falo que foi uma difícil tarefa, eu tô falando a verdade, foi difícil eu filtrar e pensar quais que foram os meus favoritos dessa primeira metade do ano. Então, vem aqui comigo que eu vou passar pra vocês o porquê que eu gostei de cada um desses 5 nomeados que eu vou passar aqui pra vocês. Galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, então, rumo aos 100 mil inscritos, a gente só vai chegar lá se você se inscrever aí abaixo. Então, a gente vai fazer parte do clã, rumo a essa jornada, ao 100 mil. Conto com vocês e bora nessa! Fala, galera! Aqui é o Kaká. E, antes de mais nada, é válido ressaltar, porque tem sempre alguém que fica putinho, que essa é a minha opinião, tá? São os jogos que eu mais gostei e eu vou explicar o porquê que eu mais gostei, beleza? E, no final, ainda vou dar o que eu gostei mais. Tipo assim, qual desses 5 aqui foi o que eu mais curti desse ano, beleza? Mas deixa aí abaixo qual que foram os 5 que você mais curtiu. Só escolhe 5 e faz uma listinha aí. Indo por ordem de lançamento, cara. Eu, como um grande fã de Harry Potter, eu amei a experiência que eu tive aqui com o Hogwarts Legacy. A gente tá vendo aqui, por exemplo, a Sala Precisa, que foi uma das coisas que eu perdi bastante tempo mexendo. Eu gostei bastante ali da história. E, no geral, eu acho que ele cumpriu a tarefa de botar nós, né? Botar o nosso personagem ali em Hogwarts. E eu acho que isso ficou muito bem colocado ali pra gente. A gente tem bastante referência pra quem não só viu os filmes, mas também leu os livros e vai ver bastante coisa que não foram mostradas nos filmes. A gente vê, finalmente, isso sendo mostrado aqui num ambiente 3D que a gente pode explorar. No geral, um jogo que eu gostei bastante e todo mundo que gosta de Harry Potter, com certeza, também curtiu. É um jogo que tem seus defeitos, tá? Eu acho que, principalmente, eu acho que o defeito maior aqui do jogo é a falta de consequência nas suas escolhas. Poxa, você chegava perto dos professores e você fazia o que você quisesse e ninguém falava nada. E também eu sinto que outras coisas poderiam determinar mais o lado sombrio e o lado da luz aqui pro seu próprio personagem, né? Mas, dito isso, né? Visto essas coisas assim, eu acho que foi uma boa primeira empreitada da equipe em um jogo desse tamanho que é bastante legal a gente ressaltar também. A equipe antes não fazia jogos tão grandiosos. Se eles conseguiram fazer isso na primeira vez, eu tô bastante ansioso pra ver o que eles vão fazer numa sequência, talvez, do Hogwarts Legacy ou um outro jogo dentro da franquia do Harry Potter. E depois, mano, nós tivemos um dos games que tá ficando aí marcado pra mim como talvez um dos meus games favoritos da vida, que é o Resident Evil 4 Remake. Eu já gostava muito do Resident Evil 4 original, era um jogo que eu jogava muito quando eu era mais novo. Joguei ele em várias plataformas depois quando tiveram relançamentos. E, mano, eu sinto que o remake não deixou a bola cair. Foi uma ótima coisa vindo do Resident Evil 3, que eu achei um jogo bom, o remake dele, mas como remake, eu achei que ele falhou miseravelmente. E, cara, foi justamente todo o contrário que a gente teve aqui com o Resident Evil 4. Ele modernizou várias coisas, expandiu várias coisas também, principalmente em questão da história. E, o melhor de tudo, foi muito, muito divertido. Certamente, eu acho que todo mundo que gostou do original também acho que vai gostar aqui do remake. E quem tava pegando a saga dos remakes também vai gostar bastante aqui. Eu acho que é um jogo que vai agradar tanto os fãs de longa data, quanto também a galera que tá começando a vir agora pelos remakes. Resident Evil 4, com certeza, foi um dos maiores lançamentos do ano até agora. E, pra mim, eu acho que ele tá ficando marcado como sendo um dos melhores que a gente tem aqui na vida dessa geração. E, olha, que a gente tá começando aqui, né? No geral, vamos ver aí como que a Capcom vai seguir a partir desse grande sucesso que a gente teve do Resident Evil 4, né? Muitos ficam se perguntando se eles voltariam no tempo pra fazer o Call de Verônica, ou, quem sabe, até o do próprio Resident Evil 1, ou se eles partiriam pro 5. Mas, certamente, a equipe aqui da Capcom fez uma tarefa que vai ser difícil superar porque o remake ficou muito gostoso. E ainda falta a DLCzinha da Ada, né, que a gente tá esperando aparecer. Impossível fazer uma lista de melhores lançamentos de 2023 sem incluir Zelda Tears of the Kingdom. Cara, é um jogo que pegou o fundamento do Breath of the Wild em questão da exploração, em questão, assim, que a gente vê dos shrines, da gameplay e expandiu tudo, né? A gente tem as novas ilhas do céu, a gente tem a exploração de novos shrines com novos puzzles espalhados por Hyrule inteira, tanto na terra quanto também no ar. E, mano, eu acho que ele pegou alguns pontos que algumas pessoas criticavam do Breath of the Wild e chegou a dar uma melhorada, principalmente em questão da narrativa do jogo, que ainda mantém uma estrutura similar, porém ela tá mais envolvente, eu senti, que é uma coisa que eu gosto bastante, né, questão da narrativa. Apesar disso, eu tenho alguns poréns do jogo, principalmente em questão do fechamento de cada arco, que é meio Ctrl-C, Ctrl-V, tanto na cena quanto no script, como também em algumas mecânicas que a gente vê dos poderzinhos, pra não falar muita coisa pra quem não jogou do final da dungeon que a gente pega, né? Poder, entre aspas. Eu acho que ele ficou um pouco mal feito, mas, no geral das contas, não tira o brilho do jogo, que é a mecânica que a gente tem nova. A gente tem novas mecânicas que fundem as coisas e que deixa a criatividade ser o limite. É muito interessante pra quem gosta de fazer coisas mirabolantes, assim, mas até quem quer jogar uma coisa um pouco mais simples, ela funciona também. Então, é um jogo, cara, que te deixa livre pra você fazer basicamente o que você quiser em questão do jeito que você aborda a exploração do mundo. E, em um jogo mundo aberto, você conseguir fazer isso, ser tão livre pra você chegar naquele ponto do jeito que você quiser, é bem difícil fazer. E o jogo saiu de uma maneira muito, muito boa aqui. Então, não tem como. Zelda The Writer Kingdom é um dos maiores lançamentos de 2023. Apesar de ter jogado desde criança Street Fighter, né, lá no Super Nintendo, eu nunca fui uma pessoa que jogava muitos jogos de luta, com exceção do Smash Bros. Mas devo dizer que o Street Fighter VI me surpreendeu numa forma bem agradável, onde eu me pego, às vezes, tendo um tempinho livre e vou lá e curto uma partidinha ali no modo online. É um jogo que é muito bom pra quem tá começando a jogar ou joga mais casualmente, igual é o meu caso, mas também trouxe outras mecânicas que trazem um pouco mais do lado competitivo de uma forma bem agradável. Eu tenho alguns pontos negativos aqui com o jogo que vocês viram na minha review, né, principalmente quanto ao modo World Tour que a gente tá vendo ali, que deixa cair um pouco a bola, na minha opinião, em questão, às vezes, da exploração do jogo. Ele é um pouco repetitivo e tal. É um modo que eu achei legal deles incluírem e eu espero que no Street Fighter VII eles expandam mais pra deixar o modo mais interessante. Mas, ao mesmo tempo, não tem como reclamar do que é necessário pra um jogo de luta ser bom, que é a porradaria. E nesse esquema, rapaziada, eu senti que o Street Fighter é um jogo muito, muito bem refinado. Tanto pra quem quer jogar casualmente uma partidinha rapidinha, quanto também pra quem quer fazer um modo competitivo. É um jogo que é divertido pra qualquer um, principalmente por ter também vários tipos de controles que, às vezes, pode ser mais amigável pra alguém que tá começando agora ou o clássico, né, que já pega uma pegada que você já deve estar mais familiar se tiver jogado os outros. No geral, um excelente jogo aqui de luta e que não me surpreenderia se ele até chegasse a ser um dos indicados ao GOAT. Por último, recém-lançado, temos aqui na nossa lista pra fechar meus 5 jogos favoritos, o Final Fantasy XVI. Rapaziada, o Final Fantasy XVI trouxe uma pegada mais madura, trouxe uma pegada na gameplay mais rápida, mais frenética, com ações épicas que a gente nunca viu na série. Não só na narrativa, mas também na gameplay. Você nunca ia ver uma gameplay com essas coisas acontecendo ali no meio da luta em algum outro Final Fantasy com a gente com o controle na mão. E é muito interessante ver essa perspectiva trazendo alguns elementos também clássicos que a gente não vê faz bastante tempo, a gente diria desde o Final Fantasy IX, né, com a pegada um pouco mais pro medieval, né, que é uma coisa meio rara. O Final Fantasy XVI depois do VII ele pegou essa estética bem steampunk, assim, né, que é um steampunk mais moderno. Então, é interessante ver essa pegada clássica de uma forma diferente aqui no Final Fantasy XVI. E, cara, tem uma das boss fights mais incríveis que a gente vê na geração aqui. Lembra muito os God of War antigos na questão do quão épico fica o combate. Tem alguns pontos que eu não achei tão legal como o próprio esquema de sidequests que demora pra ficar com sidequests interessantes, né. Tem bastante sidequests que não é tão legal e o próprio ritmo dos arcos do jogo é um pouco lento na questão do início. Mas, no geral, cara, é uma experiência pra você ficar marcado aqui a história. que é muito importante pra um JRPG. Tá lindinha, completinha, sem buracos que podem ser preenchidos via DLC, igual foi com Final Fantasy XV. Ela tá redondinha com o início, meio e fim extremamente agradável. Então, beleza, rapaziada. Esses foram os meus cinco. Agora, se eu tenho que escolher um desses cinco pra ser o melhor, é difícil, que são jogos que têm gêneros bem diferentes e resultados bem diferentes entre si. Mas, cara, o meu escolhido é o Resident Evil 4 Remake. Rapaziada, em todos os outros jogos que a gente falou aqui dessa lista de top 5, são incríveis, são jogos excelentes, mas que eu sempre tinha algum pontinho pra fazer alguma observação. E alguns pontinhos que talvez eu acho que poderia ser melhor ou mais bem apresentado ali pra gente. O Resident Evil 4, cara, eu não consigo. É um jogo que pra mim beira a perfeição. É um jogo incrível e alguns podem ficar falando que não teve o bondinho, que não teve o 3. E só fala pra essas pessoas, calma, nós vamos ter uma DLC da Ada que, irmão, se tem alguma área do Resident Evil 4 que pode ser expandida, é o Separate Ways. O Separate Ways mete bastante repeteco do jogo base no jogo original, que eu não imagino que a Capcom vai fazer a mesma coisa que eu acho que a gente vai pegar várias coisas novas e mais bem feitas e eu não duvido nada que o 3 seja uma das coisas que apareça, quem sabe até o bondinho, eu tô com bastante expectativa, mas cara, mesmo se não tivesse, o Resident Evil 4 ele é divertido do início ao fim e tem uma lore também muito mais bem expandida e mais coesa com tudo que tá acontecendo ali no jogo, não tem como, por enquanto ele é o meu escolhido, ele é o meu jogo do ano pra essa primeira metade de 2023. Bom galera, é isso, eu espero que vocês tenham curtido aqui essa minha lista, se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí, cara, quais são os seus cinco jogos favoritos e qual que você escolhe pra ser o melhor desses cinco, deixa aí abaixo nos comentários os seus escolhidos e molecada, se você quiser dar uma ajuda aqui pro canal, considera assinar o nosso PicPay que tá na descrição, a senhora só tá ganhando algumas recompensas e vai tá ajudando a gente a ficar independente pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês, mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada tem a nossa coleção de camisas da loja.com.br barra ataque traço crítico pra você ficar aí no estilo e também o cupom pra você usar na sua assinatura do Nerd ao Cubo, receber três nerds todos os meses com desconto e o cupom pra tua lente de VR pra proteger o teu visor e não precisar mais usar óculos de graal quando estiver jogando, beleza rapaziada? Ficando por aqui então, valeu, um abraço e até mais! o que é isso? E aí o que é isso?